Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, Smart Peoples! Bem-vindos! Eu sou a Dani Fomigueiro. Toda semana a gente tem uma receita nova pra você fazer, vender, pra você se inspirar, pra fazer pra família. Toda semana a gente tá aqui. Hoje tem uma receita maravilhosa e muito especial, gente. Nós temos um brigadeiro de cine. Ô, gente! Fala sério. Se brigadeiro é bom, imagina o brigadeiro de cine, gente. É bom demais dar conta. Aquele azedinho assim no fundo, o negócio ficou gostoso. Nós vamos fazer o brigadeiro de cine, nós vamos fazer recheado de cine. Anota aí. Papel e caneta na mão. Fica atento ao modo de preparo. E bora pra receita. O que é que nós vamos fazer aqui? Olha só, primeira coisa, eu vou bater a minha bala, a bala fine, com creme de leite. Primeiro passo. Aqui eu vou colocar parte da minha bala, tá, gente? Por quê? Vai ser um pouco da bala no começo e depois eu coloco mais pro finalzinho, mais um pouquinho de bala, pra gente ficar com a bala bem pedaçuda, tá? Eu gosto dos pedacinhos, assim, de bala. Presta atenção, coloquei o creme de leite e as balas aqui. Eu tô batendo aqui, gente, no processador, você pode ser no seu liquidificador, se ele aguentar também. Eu prefiro, eu acho mais rápido, no processador. Bati o creme de leite e as balas. Ô, gente, só essa mistura aqui, já fica boa demais. Fica deliciosa. Ó o cheiro, hein? O creme de leite, a bala. Aqui eu coloquei o leite em pó. Vou misturar aqui. Ó, gente, tem como ficar ruim, não, tá aí? Vem com o leite condensado. Por último, a manteiga. E agora sim eu levo ao fogo. Agora que eu levei ao fogo, vamos misturar até dar o ponto. E eu vou te mostrar o ponto certinho. Mas antes, antes eu vou colocar mais uns pedacinhos de fina aqui. Por quê? Porque quando a gente morder o brigadeiro, a gente vai sentir os pedacinhos de fina aqui. Imagina, já fica bom demais, gente. Perfeito. Tchau. 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 Eu fiz aqui as porções. Pesei 20 gramas, fiz as bolinhas, eu boleei aqui e ó, vou abrir, vou rechear com fina e amoras. Boleei de novo. E assim sucessivamente. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos finalizar no leite em pó. Gente, eu gosto de tirar o excesso do leite em pó com a peneirinha. Eu pego aqui ó, tá vendo como é que ele fica? Fica irregular, né? Com leite em pó. Eu venho aqui com a peneirinha, tiro o excesso. Que brigadeiro maravilhoso. Fica bom demais da conta, gente. E o que que eu fiz? Eu bati bala fina e tubos com creme de leite. Depois, eu só acrescentei leite condensado. Isso, gente, eu misturei fora do fogo. Depois, na panela ali, eu coloquei o leite condensado, o creme de leite com a bala, manteiga, levei ao fogo, né? E tem o leite em pó opcional, tá, gente? Se não quiser colocar o leite em pó, não precisa. Até dar o ponto, vocês viram aqui o ponto, né? No finalzinho, gente, eu acrescentei mais uns pedacinhos de bala. Depois que deu o ponto, eu recheei com a bala amoras, passei no leite em pó. Delícia demais da conta. Perfeito, gente. O brigadeiro ficou maravilhoso. A combinação tá perfeita. Façam aí. Não deixem de marcar a gente, arroba Marte Minas, atacado e varejo. Toda semana, eu trago uma receita nova, fácil, prática, deliciosa, pra você fazer, fazer pra vender, pra família, enfim. Só façam, que depois você me conta. Semana que vem, tem mais, se Deus quiser, até lá. Tchau.